O número de internações em Minas Gerais por síndrome respiratória aguda grave aumentou 447% este ano em relação ao mesmo período do ano passado. O aumento dos casos se deu principalmente a partir da segunda quinzena do mês de março. A síndrome é um dos sintomas de agravamento da Covid-19. Os dados são da Secretaria de Saúde e o boletim diário mostra que há em Minas 81.728 casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus, 1.758 confirmados. As mortes em investigação são 95 e os óbitos confirmados registraram o maior aumento desde o início da pandemia no Estado. Passaram de 62 para 80 desta terça para esta quarta-feira. E já está liberada a segunda consulta online para receber cestas básicas da Prefeitura de BH. O benefício atende as famílias de estudantes da Rede Municipal de Ensino e de creches da Rede Parceira. O responsável pela matrícula do aluno deve entrar nesse site que aparece na tela e consultar o local e o dia para retirar os alimentos do mês de maio. Ao todo, 160 lojas de quatro redes parceiras vão distribuir os produtos. E a definição dos locais vai ser feita considerando a proximidade do endereço das 145 mil famílias beneficiadas. Em Minas Gerais, 31 mil consumidores estão em débito com a Copasa, companhia de saneamento do Estado. Mas em tempos de pandemia, foram estabelecidos novos prazos para o corte de fornecimento de água e também novas condições para renegociar a dívida. Até o dia 30 de maio, a empresa vai reduzir os percentuais das entradas dos parcelamentos a 5% do valor da dívida. Além de aumentar o número de parcelas para 36 meses para quem tem tarifa social e diminuir pela metade o percentual de juros. Os clientes com fornecimento de água suspenso devem quitar suas faturas e entrar em contato com a Copasa por meio da central telefônica nº 115 ou pela agência virtual. A CDL, Câmara de Dirigentes Logistas de BH, lançou um programa para ajudar na sobrevivência dos comerciantes em tempos de pandemia. A iniciativa se chama É Pra Já e ajuda os empresários a investir na venda online, dá consultorias gratuitas sobre a redução de custo e aumento de receita, gestão de redes sociais e montagem de sites. O curso sobre como abrir uma loja virtual será na quinta-feira agora, dia 30. Tem mais informações nesse link. O Tribunal Regional Eleitoral está arrecadando leite em pó e longa vida para doar a famílias carentes atingidas pela crise do coronavírus. A campanha Distribua Amor começou nesta quarta e os produtos podem ser entregues na garagem da sede do TRE, no bairro Cidade Jardim, em Belo Horizonte. Anote o endereço. Você pode levar os produtos das 8 horas da manhã até as 5 da tarde e vale para os sábados e domingos também. A campanha tem parceria com a PM, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil, que receberão as doações em suas unidades, mas só a partir do dia 6 de maio, semana que vem. A campanha vai até o dia 28 de maio. E um alerta. A Secretaria de Estado da Saúde publicou uma nota de esclarecimento dizendo que as unidades da farmácia de Minas não estão realizando pesquisa com os usuários por telefone. Os únicos usuários que podem receber contato telefônico são os agendados que constam na lista de beneficiários do programa Medicamentos em Casa. O contato é feito por profissional da Secretaria e não é solicitado ao usuário digitar números e senhas no telefone. Fique atento, ok? E fique em casa. Até amanhã. Fique atento, ok? Fique atento, ok? Legenda Adriana Zanotto